Oi pessoal, hoje a gente vai pegar várias caixas misteriosas aqui no PKXD Eu já estou aqui no PKXD, perto da loja Prêmio Porque a gente vai começar pegando as caixas no robôzão Então vamos lá, comprar o Power Up para ser mais fácil Compre o Power Up, compre o Power Up, compre o Power Up Compramos Agora vamos lá, para o robôzão, vocês estão vendo ali o robôzão Está bem ali Robôzão Vamos lá Correndo mais rápido que o rápido Aqui Vamos virar Uma aqui Esperar, começar a corrida está em andamento Espera lá Enquanto isso Inscreva-se Inscreva-se Ó, inscreva-se Descrito ali e inscreva-se Então é para se inscrever Vamos lá aqui Eu versus o Davi 05 Ele vai ganhar Eu ou o Davi 05 4 3 2 1 3 2 1 Vai Aqui Acertei a porta Já comprei Já comprei aqui o Power Up Aqui Nossa, só estou acertando as portas Vamos fechar a festa agora Não Não Acertou o Davi Acertou o Davi, acertou o Davi 05 Pula aqui Pula aqui Pula aqui Pula ali Pula aqui Pula aqui Pula aqui Pula aqui Aqui O labirinto mais forte do mundo Lá passar ele Pula aqui As paredes Eita, está acabando meu Power Up Acabou meu Power Up Ainda bem que acabou lá no final Da corrida Vamos continuar Acabei Com 3 estrelas Vamos lá para outra corrida Aqui Com esse dinheiro A gente vai comprar várias coisas Agora vai ser Eu versus A Sou Se O Mica Lulu Que nome é esse? Nome grande Agora o Davi 05 Chegou Eu Versus A Sou Se O O Mica Lulu Nuk E Versus Davi 05 Decide comprar o Power Up Tudo bem Na próxima compra 3 Vai ter outra contagem Depois dessa Eita Eita Por que o Davi 05 Está bravo Não sei Mas vamos Corre 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 Eita Cai na água Corre Passar Aqui Bom Davi 05 Está na Frente E eu Tive Que Com o Power Up Nessa É muito Mais Fácil Quase Esse Negócio Me Derrubou Davi 05 Está na Frente Quem Vai Ganhar O reizinho De Espepeu Davi 05 E aquela Menina Com Dois Como Lembro O Nome Dela Ali A Menina Passei Aqui Por cima Da Parede Do Labirinto Boa Tchau Haha Aqui Aqui Eu Ganhei Primeiro Com Duas Estrelas Vamos Vamos lá para a próxima corrida Agora chegou o Jon O Jonatam O Jonatam Davi Laro 5 Cadê aquela menina com o nome doido? Será que ela ainda está na corrida? Não sei Eu não sei que ela ainda está na corrida Espera Aqui a menina Sou uma Blá, blá, blá O nome dela é estranho Que nome é esse? É Sou Toshi Umicagudu Sou ciumicaguluc Sou ciumicaguluc O nome dela Sou ciumicaguluc Sou ciumicaguluc Sou ciumicaguluc Verso reis de um mpp É só isso? É Sou ciumicaguluc Esqueci o nome dela Um problema Aqui 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 Eu não sei porque eu pulei naquilo Vamos Vamos aqui 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 Pulei aqui Pulei aqui Pulei aqui Pulei aqui Meu nome Meu nome no pkx é reizinho Finalmente foi essa aí Quinta porta Uh Primeiro lugar Também estou ganhando muitos tickets Olha quantos eu já tenho Tenho muitos Olha em cima Tem muitos tickets Boa A soz Sou ciumicaguluc Vamos para a próxima corrida Já entramos aqui Na próxima corrida Chegou agora O Jonathan Ele estava lá esperando a corrida Mas nem entrou Só veio eu e a Soce O Mika Luluc Soce Eu nem lembro o nome dela Não é tão grande o nome dela Chegou o Levi Chegou o Levi também Eu versus o Jonah Jonah então E a Soli Seu blá 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 Seu não lembro o nome dela Por isso que eu falei Soli Blá 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 E o Levi Uma aqui Passar Pula aqui 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 Pula aqui Pula aqui Pula aqui Pula aqui Pula aqui Corre Pula aqui Corre 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 Vem aqui pro labirinto E o labirinto é mais perto do que o antigo Aquela crazy run A primeira crazy run aqui Porque isso aqui, ó Tem essas escadinhas que dá pra me atalhar todo o labirinto Agora eu não atalhei tudo Porque eu caí ali da parede Mas eu fui mais rápido, ó Dá Mas eu não consegui, vocês viram nas corridas passadas, né? Aqui Pula Aqui, pula Errei Boa! O Levi ficou em primeiro Fiquei em segundo E a Só aí O Mika Luluk Ficou em terceiro Eu vou ficar aqui em segundo lugar Ficou em terceiro E o Levi fica em primeiro Eita Por que ela tá chorando? Não sei Acho que é porque ela ficou em terceiro Eita! Chegou o Jota Que até me esqueci dele Que eu até me esqueci dele Ficou Jota Meu Deus do céu Meu Deus do céu Jota, você tá em primeiro Não É pra esse problema Então que não tem quarto aqui Esse que é o problema Um Quatro Quatro Três Dois Dois E um Boa, Levi, a Shoya e o Mikaluruki 3, 2, 1, vai Pula aqui, acertei a porta Pula, pula, pula aqui Vai lá, acerta a porta Acertei, pensei que eu tinha errado Mas eu acertei Sai aqui por cima, pula, pula Corre aqui Pula, 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 pula Pula, 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 pula Corre aqui Cai, mas pula, 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 pula Corre, 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 pula Acerta a porta Vai andando pro lado Anda pra frente Corre, 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 corre Corre, pula, pula, pula Corre, pula, pula, pula Corre, pula, pula, pula Pula, pula, pula Corre, 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 corre Corre, não quero não. Pelo Deus. Corre, 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 corre. Pula, 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 pula. Corre, 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 corre. Pula, 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 pula. Corre, 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 corre. Pula, pula, pula. Eu fiquei em segundo lugar. Que? Que mentira. Ganhei a primeira caixa misteriosa. Mas olha que mentira. Olha que mentira. Eu juro, eu fiquei em segundo lugar. E aqui no placar do Levi ficou em segundo lugar. Que mentira. Que mentira. Que mentira foi essa. Vocês viram que eu cheguei antes do Levi. Que isso? Meu Deus. Esse jogo tá bugado. Tá muito bugado. Eu só tenho mais um. Eu só consigo mais jogar uma vez. Já a corrida. É a última vez que eu vou jogar a corrida. E depois eu vou ir pra entrega de frutas. Vamos lá. Vou começar a correr pra frente. Corre, 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 corre. Pula, pula, corre. Corre, corre, pula aqui. Corre, pula, corre, pula. Pula, pula, pula. Pula, pula, pula. Sai na água. Vamos continuar aqui. Pula. Errei. Pula. Acertei. Pula, 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 pula. Pula, 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 pula. Pula, pula, pula. Corre pra frente. Pula, pula. Cai. Pula, pula, pula. Corre, corre, corre. Corre. Pula, pula outra vez. Pula outra vez. Pula, 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 pula. para andar mais rápido corre pula para andar mais rápido ah foi duas estrelas mas eu fiquei em primeiro não me diga foi igual a partir da passada ainda bem eu consegui até uma figurinha nova mesada é muito bom eu tenho três mil eu tenho três mil moedas agora já foi a minha última vez a crescer não posso mais na frente então vamos lá para a entrega de frutas lá correndo a caixa misteriosa já tô aqui ó meu dinheiro tô com muito dinheiro aqui ó vamos lá para a integra de frutas corre corre pula 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 chegamos vamos lá nossa eu faço mais uma já ganhei a caixa para vocês que é bom aqui essa é a minha combinação favorita 20 abacaxis 10 macias e 15 melancias minha combinação favorita porque o abacaxi é mais fácil que ele só fica na praia a maçã é mais difícil porque demora para ela ser gerada e aí é difícil achá-la nas árvores e a melancia mais ou menos só falta pegar esses dois pares de cinco aqui nossa eu vi os seis que estranho geralmente vem de cinco eita era para me deixar um para de alguém precisar mas tudo bem aqui pego 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 de novo eu tô com sete maçãs aqui pego pego e pego boa agora só falta melancia que estranho que estranho aqui do nada o quarto hokage peraí onde tem mais melancia ali não ainda bem que a mina não pegou o cara tem a mochila de cocô deixa eu ver o nome nele ah já tá longe não consigo ver o nome dele não só falta cinco melancia o que? 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 куда? o campeão boa caixa misteriosa foi o que eu ganhei 400 e 6 moedas e só uma nova figurinha de novo boa vamos continuar pegando fruta Ah, já era me esquecendo. Lá. Aqui, aqui, aqui. Boa! Vamos lá. Aquele menino ali tá fazendo a entrega de frutos. Vai acabar aqui pegando abacaxi. Estranho. Vou continuar. Pegando todos os abacaxis. Aqui, mais abacaxis. Boa, já peguei todos os abacaxis. Essa é a minha combinação menos favorita. Desde abacaxis, 20 maçãs e 15 melocinhas. Mas assim não mudou nada. C20, não mudou nada. Essa é a minha pior... Pior... Pior combinação. Pior combinação pra mim é 2 abacaxis, 5 maçãs... Não, 5 maçãs não. 20 maçãs e 15 melancinhas. Já completei a melancia e o abacaxi. Agora só falta eu completar a maçã. Então vamos lá encontrar as árvores. Porque a maçãs só tem árvore. Ali uma árvore com maçãs. Já tirei todas as maçãs aqui. Pego, pego, pego. Opa, aqui tem uma ali atrás. De lá, corre. Corre pra pegar mais maçãs. Falta duas árvores pra eu conseguir ir aqui. Já caiu aqui todas as maçãs. É, porque eu fui... Peguei só 4. Era pra eu ter vindo 5. Tudo bem. Eu vou ir lá pegar outra árvore. De maçãs. Aqui. Deu. Por que eu faço que tá com maçã? Ali já deve ter gerado de novo. Ainda não. Pegar em outro lugar. Hum, mas o que... Ali, ali, ali. Cuidado, a menina tá pegando. Boa. Agora só lá, dá pro robôzinho. Nossa, meu tempo foi mal. Fui bem mal. Vamos lá. Eu tô com 4.504 moedas. Vamos continuar. Aqui. Pula, pula. Corre, corre, corre. Pegar aqui os abacaxis. Essa daqui também é a minha última vez na entrega de frutas. Até porque eu não consigo mais depois dessa. Aquela menina tá pegando os abacaxis. Ainda bem que é a minha combinação favorita. Vamos continuar. Corre, corre. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Boa. Já tô com 10 maçãs. 10 abacaxis. Só falta 5 abacaxis. Ali. Ali. Aqui. Aqui. Peguei. Boa. Vou pegar as maçãs. E aqui todas as maçãs. Só que o quarto também. E só vou ter rejeitado. Já respawnou o palito. Uma do lado. Aqui. Aqui. Já vou pegar aquela ali do lado. Já compliquei a minha das maçãs. A das maçãs. Só falta a melancia. Aquele cara pegou a melancia. Não. Ele tá com a armadura laranja de Páscoa. Eu tenho todas as armaduras de Páscoa. Mas o problema é que nenhuma delas não pode. A ideia é que essa é boa. Ótimo. Ah, esqueci que eu já comprei a maçã. Só falta a melancia. Acabou de respawnar aqui a melancia. Continuar aqui. Nossa. Eu já completei. Mas o que? Eu te dou a melancia. Melancia. Opa. Eu só pego a maçã. Ah. Mais um bando de melancia. Bando de melancia. Mas foi boa. Eu já consigo. Ah, cadê? Ali um bando de melancia. Puta de melancia. Essa foi boa. Muito boa. Ih, peguei. O bando. Sobrou a maio do bando. Agora... Ih, consegui. Faltando dois, três, quatro segundos eu consegui. Colhedor de fruta. Segurinha nova. Então... Esse foi o vídeo. Então, tchau. E aí...